E aí galera, beleza? Bom, eu tô aqui mais uma vez, no meu primeiro vídeo, olha só como eu sou inteligente No meu primeiro vídeo, pra falar pra vocês sobre uma notícia muito bombástica do preço dos jogos da Steam De como é louco quando tem promoção, às vezes eu entro na Steam e tem 90% de desconto num jogo O jogo é tipo 300 reais, ele fica 10 E eu falo, nossa, vou pedir pra minha mãe comprar e ela não compra Porque minha mãe não confia em comprar jogos na internet Porque ela acha que vão clonar o cartão dela mesmo a Steam sendo uma das maiores empresas de jogos do mundo Mas é isso aí mesmo, esse é o vídeo Por favor, manda pro seu cachorro, pra sua tia, pro seu cachorro E vai tomar no teu cu